O restaurante Cantinho das Cavadas, com 16 anos de existência, oferece um espaço onde poderá desfrutar de refeições regionais em ambiente acolhedor. Reunimos as condições necessárias para realizar festas, eventos especiais, jantares a dois e almoços ou jantares de grupo. Não deixe de nos visitar e comprovar o que muitos já sabem, é a qualidade da nossa comida aliada ao preço. Encerramos ao domingo à noite e à segunda-feira.